Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega a sua vida perde-a, disse Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Fazendo a comparação com o grão de trigo que cai na terra e se dissolve para produzir frutos, Jesus nos apresenta a lei da vida. O universo inteiro, a natureza toda, inclusive a humana, segue essa lei. É dali que vem a beleza do mundo, os frutos e as espigas produzidas nos campos e a alegria da vida. Mas o contrário também existe. Aquela pessoa que se fecha em si mesma e não aceita se doar, apodrece e não gera vida ao seu redor. Hoje festejamos um diácono que dedicou sua vida aos pobres. São Lourenço, rogai por nós.